Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é Cacau. Tô voltando aqui pra dar uma sugestão agora de melhorias no trânsito, são várias ações para a melhoria do centro de Itabirito. A primeira delas é uma ideia que eu tive há uns três anos atrás, um anel viário na cidade de Itabirito, eu precisaria consultar esse projeto, mas esse viaduto não me saiu da mente até hoje. E agora eu tô sabendo que tem uma ponte sendo construída lá no final, depois do zap, lá na curva, tá bem longe do que eu imaginaria. Não a ponte, o viaduto que eu imagino, não aquele no nível da rua, igual tem na Pé da Casa Confiança, né? Ou se a gente tem aqui da sombra, você tá sempre pensando que a barragem pode estourar. Se a barragem estourar ali, aqui o viaduto deve ir embora, talvez, né? Não sei o que poderia acontecer. Então a minha ideia é um viaduto elevado, né? De alvenaria, todo iluminado à noite, no estilo ponte estalhada, aquele seria o cartão de visita da cidade, né? Olha a minha, olha o que eu imagino desse viaduto. Quem tiver vindo da região da Santa Rita, Boa Viagem, Vila Gonçalo, ali pela Praça do Papa, Boa Cornelio Pereira, atravessar Aqueiró Júnior, né? E do lado do Farid, chegou o Neurico Rodrigues, a primeira possibilidade já fazia o viaduto virando à direita, né? Essa questão de desapropriação, não sei como que é feito e tal, ou talvez por cima de alguma, de algum imóvel ali e tal, o viaduto passar por cima, não sei. Fazer, ele já pegar a Farid Rame ali, já vira ali, já pega a Farid Rame em direção ao centro e evita Aqueiró Júnior. Quem tiver vindo do centro para Aqueiró Júnior, para o bairro, quando chegar, passou, passou o rio, o viaduto passou o rio, uma perna à direita, a região da usina, Capanema ali, Coab, IAPI, e quem e a esquerda, a região da Bila Gonçalo, até do Santa Rita, mas falando mais profundamente, né? Então, essa é uma sugestão que eu dou para esse viaduto, né? De alvenaria, Itabirito merece, a gente tem que pensar macro, gente, né? É o que tá valendo hoje, essas pontes estalhadas, e ali ela é pequena, não vai ficar tão caro, né? Agora tem um viaduto que vai ficar caro, é a região sul, né? A região norte, sul, perdão. Região sul que o ex-prefeito Alex costuma falar de região do São José. Ali é complicado, a rua João pessoa, né? Que ela vai em direção ao Novo Itabirito e o bairro São José. Ali é uma pista simples, né? Vai e vem. Ali é complicado, o trânsito tá muito grande. Então eu sugiro na frente da rodoviária, ali, se construir um grande viaduto. Aí eu não sei, essa questão de custo, de parceria, de financiamento, isso já não é, não me compete, né? A minha é igual aquela ideia do, aquela briga eterna do engenheiro com o arquiteto. Eu andei muito nos escritórios de arquitetura em São Paulo, o arquiteto falava assim, ó, eu projeto o engenheiro que se vira para construir. Então a construção desse viaduto seria um grande viaduto que ele vai desembocar lá no Novo Itabirito. Ali, você vai ter uma outra perna no outro viaduto para ir lá para o supermercado que tem lá perto da igreja lá, já no São José, né? Ou você vai ter algumas vias de acesso perto da UBS ali e tal. Aí já é motivo de outro assunto. Mas o acesso imediato ali, aquele viaduto ali, precisa ser construído. É preciso pensar nisso aí para o futuro de Itabirito. Itabirito merece. Uma cidade que, pelas sugestões que eu estou dando aqui, é possível. Tem grana para isso, tem condições de virar uma cidade moderno, né? Eu tenho outras situações de melhoria de trânsito que eu vou falar a seguir. Então, pessoal, uma coisa que precisa ser feita urgente. Ouro Preto já tem a Orotran, que faz a gestão do trânsito na cidade. Também precisa ter o seu órgão para cuidar do trânsito da cidade, né? Também tem uma cidade mais plana que ouro Preto. Ela tem muitas vias de acesso, tem muito congestionamento. Precisa ter o órgão com veículos caracterizados ali, viaturas, motos. Motos que motam hoje em dia em cidade pequena, assim, tem pouco deslocamento, só avenidas largas. Elas circulam mais rápido. Por exemplo, aconteceu... Olha essas imagens aqui, por exemplo, de veículos caracterizados, né? Então, aconteceu um congestionamento ali na Doutor Guilherme, ou então na Queirol Junho, na altura do tal. A viatura de... A moto vai rapidinho ali, já tá lá dois motoqueiros ali, um cuidando de um lado, do outro da pista ali, controlando o trânsito, né? Isso é preciso. E também tem que ter seu órgão de trânsito, né? Outra coisa, câmeras na cidade inteira, todas retas, final de reta, nas pontas, uma pra lá, outra pra cá. É preciso ter essas câmeras. Hoje em dia as cidades estão virando um verdadeiro Big Brother. Londres é um verdadeiro Big Brother. Eu estive lá dez anos atrás e já era assim, tá? Eu sugiro que coloque câmeras na Doutor Guilherme, na Eurico Rodrigues, nas retas. Eurico Rodrigues também tem duas retas, né? A Queirol Junho são três retas, né? Tem a da Doutor Guilherme, tem... Então, essas câmeras tinham que ter uma central de monitoramento. Isso é uma gestão do trânsito. O trânsito, além daquelas viaturas que eu disse, tem que ter o seu setor, a sua central de monitoramento da cidade. Não só pra roubos, eventos assim, não, mas trânsito também, né? Congestionamento, portas de colégio, que tá acontecendo muito hoje em dia. Botar essas câmeras monitoradas, ir ali, dar o rádio, o motoqueiro com o rádio comunicador ali, a central, ó, trânsito, congestionamento, um acidente aconteceu ali, o motoqueiro já tá na rua, já dois minutos ele tá ali. Dois minutos ele tá ali, um minuto tá ali, eu só... É, isso... Tá menino, tu já tá na hora de fazer essa gestão, né? Ter uma cidade mais planejada, organizada, não é verdade? Eu tenho outra sugestão mais adiante, uma outra situação. Pessoal, voltei. Pessoal, eu morei em Brasília, em 97 eu tava morando lá, foi a época que surgiu aqueles... Aqueles radares pardal, a gente chamava de pardal lá. Depois ficou muito comum, né? Aqueles pequenininhos que ficavam lá no poste, né? E nessa época também surgiu esse... Essas faixas de pedestre, onde você tem que dar prioridade ao pedestre, pra ele passar. Eu lembro que naquela época lá, nos jornais locais lá, você via carro cantando pneu, chegando na faixa, cantava pneu. Por quê? Tinha que parar. O pedestre tinha que ter prioridade. O ciclista descer da bicicleta e atravessar. Isso aconteceu, eu tava lá nessa época, né? Veja, aqui, hoje em dia, olha como o pedestre, ele solicitava. Levantava a mão, né? Mas tem que levantar a mão, isso é uma orientação do Código Brasileiro de Trânsito, desse novo adendo que teve. O pedestre tem que solicitar a passagem, né? Porque muita gente fica ali, encostada ali, conversando ali, do lado da rua, na frente da faixa, na frente da faixa, o motorista vai achar, ele fica até chateado, o cara não passou, ok. Então tem que pedir a solicitação de faixa. Olha essas imagens aqui. Isso aconteceu muito lá em Brasília. Isso aqui tinha que fazer em Itabirinto também. Eu sugiro essas faixas bem sinalizadas e o pessoal solicitando e os veículos têm que obedecer. Passivo de multa, né? E isso aí gera multa mesmo. Ou então, tem uma outra sugestão também, né? A Queiroa Júnior e a doutor Guilherme são vias de muito movimento, muito comércio. Muitas pessoas andando a pé, né? Então, com essas faixas assim, eu sugiro gradear toda a avenida. Pelo menos onde tem muito comércio, ali na Queiroa Júnior, ali na Entofari de Praia, até a prefeitura, na doutor Guilherme, fazer grades de proteção assim, na beirada da avenida, no meio-fio ali, separando o meio-fio, de proteção conforme essas imagens. Dá uma olhada. Isso aqui, a prefeitura pode até explorar comercialmente, né? A parte de marketing, de propaganda na parte interna, né? A pessoa está de um lado, vai ver a parte interna do outro lado e vice-versa, né? Explorar aquilo comercialmente e tal, e bem pintadinho, sem fazer aquela poluição visual, né? Que já ficaria feio, né? Mas a opção também seria essa, você fazer essa segurança para o pedestre e deixar só o espaço da faixa de travessia livre para ele. Aí ele não evita, aí também hoje o pessoal tem os costumes antigos, o pessoal atravessa a rua para lá e para cá, isso é normal, mas não está podendo fazer isso mais, gente. Logo, logo vai ter um acidente fatal, aí, entendeu? Aí vai ser tarde. Então, a cidade está crescendo, tem que planejar, tem que disciplinar certas coisas. São atitudes antipáticas no começo, mas depois o povo acostuma, né? Tem ciclistas que andam na contramão e tal, andando no meio da rua ali e tal. Tem que ter, não sei, talvez até uma pistinha de ir só para ciclista seguir e tal, no centro. Tudo é estudado. Aquela ajuda é uma avenida larga, eu não sei se tem condição de fazer isso, mas o seu ciclista vai estar ali disputando, que hoje em dia é muito comum, bicicleta aqui no centro de militares, não de caminhada, mas de meio de transporte mesmo. Não sei como seria isso, mas tem que fazer essa grade de proteção e o ciclista atravessar na faixa. Ou então, como eu disse na sugestão anterior, né? Com o PDS pedindo mão e tal, e eu não sei, mas a grade eu acho que é viável, né? Mais adiante eu vou dar outra situação. Estou aqui de volta, pessoal. Lombada eletrônica. Pessoal, os motoqueiros da nossa cidade, a gente sabe, né? São abusados, em todo lugar, né? Em todo lugar. Vamos generalizar, porque é verdade, em todo lugar. Eu já, assim, a gente não dá pra confiar neles até na faixa de PDS, por isso que precisava ter uma campanha, depois de todas essas sugestões minhas, tem que ter uma campanha, né? Com a passiva de multa depois, né? Botoqueiro hoje, passa aqui as faixas elevadas de PDS, eles passam ali, eles ficam em pé e passam, né? É uma atitude de... totalmente indisciplina, né? Total indisciplina. Ali um dia eu vi na frente do banco, no Campo do União, tem uma... um tempo atrás aí, eu vi uma lombada lá, e entre o meio frio e a lombada tinha um espaçozinho pequeno. O motoqueiro passava ali, pra não ter que parar, correndo ali, em tempo de meter o pedal ali, cair, capotar, machucar alguém, entrar dentro de uma loja. É uma desorganização total. E a lombada eletrônica? Olha, algumas imagens de lombada eletrônica. É, ela vai delimitar, né? A velocidade, né? O motoqueiro vai ter que diminuir, e tal, pra dar segurança, pro pedestre passar, né? Tem que ter isso aí. É disciplina. E não é isso no carro, isso é coisa que pode ser feita, tem que ser feita. A cidade precisa estar organizada, bem calçada, bem arrumadinha e tal, bonitinho, com a lombada ali, então, é o futuro. É o que tem que ter, pra cidade de Itabirinto virar uma cidade modelo, como eu imagino, tem que ter organização. E uma das organizações, pra mim, do meu ver, em certos pontos que precisam ser estudadas, eu não sei ainda, mas na Queirol Júnior, na Eurico Rodrigo, na Doutor Guilherme, na Praça, na Praça da Estação, isso aí precisa ter, isso precisa ter mesmo. Mais uma situação daqui a pouco. Pessoal, agora pra falar sobre entrada e saída de colégio e creches, situação que acontece geralmente com coincidindo com quem tá começando, indo pro trabalho, as empresas levando seus funcionários pro trabalho, a tarde, ao contrário, né? As pessoas saídas, o movimento coincidindo com esse movimento na hora do almoço, as pessoas estão indo almoçar em casa de carro. Então, eu sugiro que esse órgão de trânsito, essa gestão de trânsito que eu sugeri, que ela tenha moto suficiente, carro suficiente, pra gerir o trânsito com eficiência. Cara, geralmente tem escolas que não há necessidade, apenas um guarda ali, civil talvez, ou guarda de trânsito a pé, mas tem muitas escolas que estão situadas em região de trânsito nervoso. É preciso ter ali uma dupla, né? Pelo menos não permitir, em hipótese alguma, fila dupla na porta de escola. Não pode permitir, as pessoas vão ter que ir nas vias transversais, descer do carro, ir lá buscar seu filho e não esperar a menina ali na porta com o carro funcionando, né? Pra isso tem as vans, né? As vans, por exemplo, você, ah, mas eu tenho dois, três filhos, fica caro eu pagar a van pra três pessoas e tal. Ah, tem uma opção, contrata um carro de aplicativo. Sai mais barato do que você pagar uma van pra três meninos, né? Três filhos, né? O desgaste do seu carro, você vai ter que fazer esse percurso duas vezes, né? Contrata um carro de aplicativo, faz uma parceria ali, né? Pra ele buscar seu filho e levar e buscar seu filho. Sai, eu acredito, sai até mais barato. E aí é uma viagem só pra três filhos, né? Essa é uma sugestão que eu tô dando pra ver de aplicativo pra... Em hora de escola, né? Entrada e saída de escola.